Fala galera, aqui é o Avante e no vídeo de hoje estou trazendo para o canal Stabfish.io Que é um jogo bem parecido com Fish.io Cunho objetivo é você furar os seus inimigos com o teu narizão feito de espada E evoluindo e virar o rei do oceano, dominar o oceano todo Seguinte, estou aqui com o AB Peixão E vou escolher o peixe que eu quero jogar, cara Olha esse peixe novo, que massa O que é? Baleia, vou jogar com essa baleia Eu só posso jogar com essa espada aqui Vou deixar esse óculos aqui e vou colocar esse bonezinho maneirão Seguinte, começando aqui a partida com o meu peixe narigudo Já eliminei dois peixes O meu objetivo, cara, é eliminar o máximo de peixes possíveis E crescer no meu nariz e aumentar meus pontos e dominar a partida Ó, já vem aqui, elimina esse, boa demais Já vem aqui, elimina esse daqui Já estou em oitavo lugar com dois mil e cem pontos Já elimina esse daqui E cada vez que eu elimino um inimigo, o meu nariz cresce E fica mais fácil de eliminar o próximo inimigo Já vem aqui, elimina Já vem aqui, corre e... Elimina e morri Cheguei em... Não aparece mais, cara Sei lá que lugar que eu cheguei Só sei que eu eliminei oito peixes Pra voltar, já vem aqui, elimina esse daqui Boa demais Então, essas migalhinhas verdes que dão o meu dash, cara Que faz eu ter poder pra dar o dash E os sushizinhos que os peixes liberam me dão pontos e aumento de nariz Vamos lá, cara Estou achando esse jogo mais massa que Fiche ponteou Ó, elimina aqui, elimina aqui, elimina aqui Boa demais Eliminei sete peixes e estou em nono lugar com três mil pontos Já vem aqui, elimina o oitavo peixe Já vem aqui, elimina o nono peixe E já vem aqui Quase eliminei, cara Não, eu achei que meu nariz ia bater primeiro, cara Bora voltar Vou mudar o peixe agora Liberei mais algum Esse daqui Baleia azul E vou colocar esse moicano aqui Bora lá Agora eu estou aqui com a baleia azul Eliminei, boa demais Já vem aqui, elimina esse daqui Já vem aqui e elimina esse daqui Boa demais Sempre pegando as migalhinhas verdes Para a gente ter boost, cara Para a gente ter velocidade Para na hora que a gente precisa atacar alguém Ou fugir de alguém A gente não morre, cara Pega aqui Já vira e elimina esse pestão aqui Ó, esse cara tem o nariz maior que o meu Já elimina esse daqui Boa demais E quanto mais evoluído o teu inimigo Mais massa ele vai derrubar E mais massa você vai ganhar Caraca, eliminei onze, cara Novo record Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Caraca, velho Segundo lugar, hein Dezoito Dezenove Segundo lugar Caraca, eu queria achar o primeiro lugar, mano Olha o tamanho do meu nariz, cara De tão... Ih, ferrou Nossa Cara, eu passei em cima do negócio do polvo, mano O polvo solta um poder Que se a gente passar em cima a gente morre Ó, estou em segundo lugar, morri Vida extra Ih, não dá Consegui? Consegui vida extra Boa demais Cara, consegui reviver com vida extra, hein Segundo lugar Rumo ao primeiro lugar, mano Só não estou em... Caraca Terminei em segundo lugar Com vinte e nove kills Bora voltar com essa baleia azul mesmo Porque ela me deu muita sorte Cara, eu só não fiquei em primeiro lugar Porque o primeiro lugar está muito evoluído, mano O cara está com dezesseis mil pontos Eu queria achar ele Cadê ele? Morri Mano, eu queria achar muito O primeiro lugar, cara O cara está gigante... Aqui, ele aqui, ó Eliminei Eliminei o primeiro lugar Cara, agora é só ir com tudo Agora é só ir com tudo E chegar em primeiro lugar Pega mais boost Boa demais Já elimina aqui, ó Já elimina... Ô, louco, mano Não eliminei? Elimina aqui Já elimina aqui Já elimina aqui Mano, estou jogando bem demais Já elimina aqui Quarto lugar Morri Caraca, fui eliminado pelo primeiro lugar Vamos mudar o peixe Deixa eu ver os peixes que eu liberei Uia, mano Liberei esse peixe maneirão aqui E liberei outra espada Liberei outra espada Boa demais E liberei alguma coisa aqui Liberei esse bigodinho Gostei também E aqui eu acho que eu liberei uma coisa também, cara Ou não Acho que aqui eu não liberei nada, velho Então vamos colocar... Esse bonezinho mesmo Foi lá Mano, olha esse peixe aqui, velho Um peixe... Eliminei Esse peixe amarelão gordo aqui Sei lá que peixe que é esse, mano O que é isso, cara? Tem uns peixes meio invencíveis? Cara, meu objetivo é chegar em primeiro lugar Ó, eliminei em primeiro lugar Eliminei outro gigantesco E... Ô, louco, mano Vamos lá, peixão Já elimina esse daqui Boa demais Já vem aqui Cuidado Já elimina esse Boa demais também Já vem aqui, ó Pum Ó o primeiro lugar Ele me deu em primeiro lugar Peguei um monte de massa Já eliminei esse daqui também Caraca, velho Que joguinho massa Ó, cuidado Já vem e pum Elimina esse Já vem aqui e pum Já elimina esse daqui Cuidado Elimina esse Elimina esse Boa Vai fora, besta Caraca, quase que eu morri, cara Doze kills Terceiro lugar, mano Quatorze kills Segundo lugar Primeiro lugar, mano Cai Cai no negócio do polvo Lascou Quase que eu morri, mano Boa demais, hein Caraca, o tamanho da minha arminha O que aconteceu? Ih, eu acho que eu fui bugado, cara Agora voltou Que sorte Primeiro lugar Pum Cara, vamos tentar passar meu recorde de kills Que foi 29 kills É difícil, velho Vamos tentar passar o meu recorde de kills Que foi 29 kills Já tô com 22 23 24 Cuidado com os gigantescos 25 26 Caraca 27 28 29 30 31, 32 Caraca, velho Novo recorde 15 mil pontos 33 Caraca, mano 34 35 36 Mano, dominei a partir de um jeito que ninguém me tira mais da primeira colocação Caraca, cara Eu com uma narina gigantesca essa daqui Fui eliminado Vida extra Voltei Olha que massa a minha espada, mano Mas que eu morri Vamos chegar a 50 kills, cara 49 50 51 52 53 54 Morri 54 kills 23.700 pontos, mano Bora ver os peixes que eu desbloqueei Caraca, mano Ó, desbloqueei esse peixe aqui e esse aqui Vamos jogar com esse daqui É, vamos colocar essa próxima espada aqui Caraca, mano Eu liberei até a última desse, mano Que massa Mas vou colocar essa daqui Que que eu liberei tanto aqui, mano Que massa, cara E vamos colocar de chapéu Isso daqui E isso daqui Ficou perfeito meu peixe Bora mitar Mano, agora meu peixe tá perfeito Meu recorde 53 kills, eu acho Por aí, né, cara Vamos bater recordes, mano Deixa o like E se inscreva no canal Porque esse joguinho merece, cara Pensa num joguinho maneirão Ui, é quase que eu morri, cara Por muito pouco O começo é a hora mais difícil Que o teu nariz tá pequenininho Depois, sei lá De 15 kills, cara Ninguém te segura mais Ainda depois Se você chegar em primeiro lugar Mano É muito fácil sobreviver, mano Ó, tô em segundo lugar Eu queria achar o primeiro Pra eliminar ele já Cadê o primeiro lugar, mano? Podia mostrar no mapa, né Eu já ia pra cima E já eliminava ele Ih, caralho Tem uns caras que não Que não morre 20 kills Agora ninguém me segura mais Só o primeiro lugar Que ele vai ter uma narina maior que a minha Faça aí Ele agora Ninguém mais me segura Ó Ele ele é o primeiro lugar Boa demais Caraca, olha o tamanho desse peixe, mano Tem uns peixes muito É evoluidão, cara E ó Já consegui a segunda espada Olha que massa A espada que eu tô, cara 35 kills, mano Vamos tentar bater o recorde De 53 kills Eu já Morri Vida extra Rapidão Ó, olha que massa Essa espada, velho Eu acho que é a última 44 45 46 Quase que eu morri 46, mano Caramba, hein Deixa eu ver se eu liberei mais peixes Ó, esse eu liberei Olha só Esse é massa, hein, cara Liberi mais algum? Vou jogar aqui esse vermelho Que eu achei mais massa Bora continuar com essas espadas Aqui Ah não, cara Vou jogar com a botosserra Que é útil Eu vou desbloquear E eu já consegui ela, mano Que massa, hein Massa demais, cara Caraca, velho Que massa Nossa, o polvo solta a tinta dele E deixa os outros peixes cegos, mano É porque eu não consigo eliminar aquele Caraca, mano Vou deixar todo mundo cego Mano Até agora O polvo é o melhor peixe, cara Pelo jeito Esses peixes evoluídos Eles têm Eles têm uns poderzinhos, ó Ih, o polvo fica Cego também? Vai fora, mano Não sabia que o próprio polvo ficava cego Só sei que eu tô gostando demais de jogar Esse joguinho maneirão Que se chama Stabfish.io Seguinte, cara Tem o Stabfish.io 2, hein Se vocês querem que eu jogue Deixa muito like E se inscreva no canal E comente a nossa palavra secreta Polvo Narigudo Polvo Narigudo Porque eu sou o super polvo narigudo Em primeiro lugar Ó, tô com 23 kills, hein Primeiro lugar isolado Soltando Um monte de tinta Cara, vou tentar durar bastante tempo Na partida Porque eu quero Desbloquear novos peixes Eu tô curtindo esses peixes raros, cara Ó, consegui boost Caraca, mano Quase morri Quanto assim que eu tô? Tô com 36 kills, hein, cara Será que eu consigo passar meu recorde? Difícil passar meu recorde, mano Pô, cara Aquele peixe ali é invencível Mano Eu não vou mais atacar ele, não Nossa, liberei o peixe massa Liberei o peixe mais massa desse jogo, mano Olha esse peixe, mano Que peixe que é esse? Goldfish Peixe dourado E o que que eu liberei mais aqui? O que que é isso? Isso é chato Mas vou jogar com ele Só porque eu liberei, né Ó, esse aqui é ma... Não, esse aqui não é muito massa não, né Vou colocar essa plantinha na cabeça Vamos com o Moicano Maneirão demais Foi lá, hein, cara Com o Goldfish Olha que massa esse Goldfish, mano Caraca, velho Um dos peixes mais massa E já tô com a motosserra Mais massa de todas Se essa não é a mais massa A próxima vai ser a mais massa Ó, eu vou evitar esse peixe ali, ó Aquele peixe ali Não sei o que acontece Ele é... Ele é meio invencível, mano A gente tenta eliminar ele Não consegue É meio estranho aquele peixe ali, mano Esse peixe aqui, ó Bem estranhão, mano É estranhão demais Vou rir Vida extra Vida extra, vida extra Já elimina isso daqui Olha que massa A minha espadona de motosserra Na narina, cara Ó, ó, ó Olha isso, mano Esse peixe não morre Que estranho Mano, aquele peixe ali É invencível Qual será que é o poder dele? Ih, tô cego Lascou Aqui, ó Ah, parece onde tá o primeiro lugar E eu não sabia Agora todo mundo sabe onde eu tô Porque eu sou o primeiro lugar Cuidado com essas coisas do polvo aqui, mano Esse polvo ferra nós Boa 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 29 kills Primeiro lugar Boa, boa Mano, eu quero eliminar Todos esses polvos, cara O polvo é o bicho mais chato Depois daquele que é invencível Cara, tem um peixe que é invencível Não sei se é a motosserra que não mata eles Se é, sei lá Os peixes que eu tô Só sei que ele é praticamente invencível Mais algumas kills E eu passo o meu recorde 49 Nossa, bem agora diminuiu o tamanho da minha arma, mano Vou ter que esperar Quase que eu vou rir 51 53 Igualei o meu recorde 54 55 56 Cara, novo recorde 57 58 59 60 Quase que eu morri Caraca, diminuiu de novo o tamanho da minha arma, mano 63 Caraca, velho Mano, será que a gente consegue 100 kills, velho? Morri 69 kills, mano E liberei, ó O chapeuzinho madeirão Legal demais, cara Galera, é o seguinte Mano, gostei demais de jogar esse jogo E, velho, liberei um monte de peixe massa Olha isso, cara Olha os peixes que eu liberei, mano Mano, sem zoar o maimassa É esse daqui Que peixe lindo, cara Então se você gostou desse vídeo Deixa o like e se inscreve no canal Se você quer mais vídeo desse jogo Deixa muito like Comenta o que você quer mais vídeo desse jogo, cara Valeu e tchau